Bom gente, vamos olhar, não tá completamente pronto, mas já dá pra ter uma ideia, eu vou dar pra fazer um tour assim, meio mais com tudo, e aí eu depois filmo aos pouquinhos, então vocês estão vendo que algumas áreas aí estão, não estão completas. Então vamos lá gente, primeiro eu vou começar pela minha escrivaninha, essa escrivaninha eu pedi ela pelo Argus, eu comprei ela no Argus, que é uma loja aqui que vende imóveis, vende várias coisas, e vocês podem ver que a cadeira, por exemplo, ela não, essa cadeira eu tive que pegar da cozinha, porque eu ainda não comprei uma cadeira que eu queria, eu queria comprar aquelas cadeiras de acrílico, sabe, aquele plástico, que ela é transparente, eu acho que ia ficar bem legal. E normalmente eu estudo aqui, tem a minha luminária, essa luminária se vocês se lembram, ela era branca, e eu fui lá e pintei ela de dourado, pra combinar mais, e eu estudo aqui, e aqui tá a minha bolsa que eu vou viajar, que eu vou fazer o vídeo pra vocês, que eu levo na minha bolsa de viagem. Então, na primeira gaveta, ainda tá super bagunçado gente, mas praticamente eu deixava meu iBook aqui, aquele meu cobo, e deixava todos os meus cadernos importantes que tem anotações, aí eu deixo sempre um lencinho de papel, o meu óculos de grau, e o meu livro do canal. Na segunda gaveta é mais coisa assim de, é, escrivaninha né, aquele grampeador de furos, um, como é que chama isso? Esqueci o nome dele. Aí aqui também vem highlighters, que eu comprei, canetas, um estojinho, um dicionário em inglês e português, e um caderninho, que eu não uso muito, desculpa. E aqui gente, por final, é, só tem livros, files né, aquelas pastinhas, meu negócio de computador, que, por sinal, achei. Vou usar ele, e ó, meu fichário, e todas essas, todo esse jazz, ou o dead jazz, vou até deixar isso aqui. Aí, meu computador, minha luminária, e aqui em cima eu tenho esse quadro que eu fiz. Então, praticamente, eu peguei as fotos, é, fotos inspiracionais, imprimi, essas duas elas já veio com o quadro, aí eu imprimi, e pintei a moldura, essa parte aqui de dourado. E aí depois, gente, como o meu, o meu apartamento ele é alugado, o que que eu faço? Eu não, eu não boto furo, eu compro aqueles hooks, sabe, que você cola na parede, e aí não estraga a parede, e eu pendurei o quadro aí. Eu ainda quero botar um quadro nessa parede aqui, que eu acho que ela tá muito, é, vazia. Olha eu aí, olá, e aqui é minha escrivaninha, minha penteadeira. Essa aqui é minha penteadeira, gente, eu comprei ela no, na Homebase, eu acho que foi, isso, na Homebase, que é uma loja que tem aqui. E por enquanto eu tô guardando minhas maquiagens aqui, porque eu ainda quero comprar uma storage, então vocês podem ver que tá bem bagunçado. Eu tentei arrumar de um jeito que aqui ficasse blush, aqui ficasse sombras, pincéis e tudo mais, é, aqui ficasse máscara para cílios, bases, pós e bronzeador, mas tem muita coisa ainda que tá no meu banheiro, porque não deu aqui. E aqui em cima eu boto esse negócio espelhado e eu deixo as coisas que eu uso, que é mais perfume. Eu já tirei alguns perfumes que eu vou levar pro Brasil, mas eu deixo perfume, desodorante, hidratante, hidratante labial, minha escovinha. E aqui, de cada lado, eu deixo aqui pincéis para rosto e pincéis para olhos. Nessa aqui eu deixo lip balm, assim, que não é batom, né, é mais gloss ou lip balm, que eu gosto. E na outra gavetinha eu deixo batons, tá? Todos os batons que estão, que eu tenho, estão aqui, mas eu preciso organizar direitinho isso. Não tem como eu não consigo fechar. E aí, aqui eu deixo pendurado o meu chaveirinho lá do rei, que eu adoro. E aqui em cima eu tenho duas fotinhos na minha família. Uma aqui que tá minha mãe, meu avô, minha avó e eu. E aqui minha mãe e eu. E aí em seguida, eu fiz esse quadro também. Todos os quadros eu fiz DIY. Esse quadro eu fiz aquele estilo degradê. Eu vi no canal da Lauren DIY, eu vou estar botando na caixinha de informações e aí eu vou mostrar pra vocês. E aí aqui é a minha cômoda, né? Eu peguei esse negocinho de cupcake, gente, que ele é muito fofinho, que eu comprei na Accessorize. Na verdade, minha mãe comprou. Só que a gente nem tava usando direito e aí eu acabei pegando pra colocar as joias, que assim, bijus que eu mais uso, né? E esse aqui eu deixei separado, porque esse aqui vai ser o que eu vou estar viajando pra ir pro Brasil. Então, eu tô deixando mais ou menos separado. Mas aqui em cima estão os dourados, aqui estão os prateados e são aqueles que eu tô mais usando, eu deixo aqui. E aí o resto eu deixo na minha, nessa outra gavetinha aqui. E tem muita joia, gente, que eu deixei. Muita joia não, muita bijuteria que eu deixei no Brasil. Eu tinha muita. Mas aí eu acabei não levando todas. Eu só levei aquelas que eu ia usar mais. E pra vocês verem, eu nem tô usando direito. Muita aqui tem bastante brinco. Aí a segunda gaveta. Aí em seguida eu comprei essa caixinha dela do Rio, foi quando eu comprei o meu chaveiro. E eu achei ela muito fofinha e aí eu resolvi guardar elásticos. Então aqui tem muito elástico. Acho que eu não vou conseguir abrir pra vocês com uma mão só. Não, não consigo, gente. Mas é muito elástico preto, sabe? Tem muito elástico aqui. E aí esses potinhos eu também fiz. Então foi praticamente... Eu só coloquei tinta dentro e fui rodando o potinho pra tinta pegar. E aí depois comprei essas flores artificiais e comprei esses brilhinhos. E esse quadro é a mesma coisa. Eu fiz colagem. Então aqui vocês conseguem ver. É meu quarto. Aqui é meu logo no canal. E aqui são algumas frases fracionais. Don't let the opinions of others consume you. E aqui é o YouTube. Eu achei bem legal. Acho que ficou bonito assim. Essa área. Achei que ficou bem fofinha. E aí aqui também é um quadro que eu fiz. E esse aqui é o da Chanel. E foi o quadro de taxinhas que eu já mostrei no canal. É... Como eu fiz. Eu resolvi comprar umas cortinas brancas pra ficar mais bonito assim com o quarto. E aqui na minha janelinha tem a foto dos meus gaticos. Meus três gaticos. A Angelina, a Angel, o Frajola e a DJ. E esse aqui foi a minha irmã que fez pra mim. Só que eu ainda não comprei flor... Eu queria comprar aquelas flores falsas pra pôr. Mas eu achei muito lindo. Eu ainda quero pôr aqui. E ali fica o meu Olaf e o meu Minion. E eu comprei... Eu também pendurei. Se vocês conseguem ver. Eu coloquei uns hooks. Tá vendo? Esses hooks que eu falei pra vocês. Que eu coloquei aqui na parede. Que daí não estraga nem a parede. E não fura nem nada. E eu comprei esses pomponzinhos fofinhos pra ficar bonitinho. Com a cortina. Tá sem foco. Aí, gente. Em seguida, minha irmã fez essas flores de... Aquele papel folha. E eu deixei... Praticamente a gente só pendurou com um durex ali em cima. E ficou bem bonita. Vocês estão vendo que meu quarto ficou num tom rosa, branco e dourado. Aí, aqui, eu fiz outro quadro de glitter. Aquele ali eu desenhei meu nome. Passei cola, joguei glitter e foi facinho. E esse aqui também foi um quadro inspiracional. Eu peguei uma frase que eu gostava. Think deeply, speak gently, love much, laugh often, work hard, give freely and be kind. E eu pintei de dourado as bordinhas. Eu achei super fofinho. Minha cama de brilhinhos, que vocês já sabem, de luzinhas, que eu deixo sempre aqui. E aí, eu tinha umas flores falsas rosas e resolvi decorar esse meu quadro que eu acho... Esse meu quadro não, gente. Desculpa. Esse meu espelho que eu acho maravilhoso. Então, vamos pra minha cama. A minha cama, gente, olha. Vocês estão vendo? Deixa eu dar um foco aqui. Essa colcha que eu amo, mas eu não sabia como decorar ela. E aí, eu achei mais ou menos um jeito. E essas três almofadas eu comprei. Eu comprei na The Range, que é uma loja muito legal aqui na Inglaterra. E aí, o meu gatinho eu já tinha. E o meu travesseirinho foi minha avózinha da parte de pai que me deu de aniversário, que eu achei super fofinha. E aí, eu deixo uma mantinha rosa, porque às vezes eu gosto de deitar na cama, mas eu não gosto de deitar em cima, porque daí estraga essas florzinhas. Elas caem se você... Não assim, se você deitar, ela vai cair. Mas se você fizer muita... Se esfregar muito na colcha, ela cai. Então, eu normalmente pego a mantinha e eu cubro, assim, essa parte da cama. E aí, eu fico deitada em cima. E aí, a minha... Eu criado o mudo. Eu tenho o meu celular no meu... Aquele... Caixinha de sol, né? Que também é carregador. O meu cachorrinho da Victoria's Secret. E essa minha luminária, que eu acho linda. E eu tinha que trazer pra cá. E aí, na primeira gaveta, gente, eu acho que não tem nada. Tem, assim, coisas que eu necessito. Negócio de câmera. Esse aqui, eu não sei onde eu ponho. Então... Aí, eu tenho um caderninho de couro, que é tipo... Meu diary. Eu tenho esse caderninho que eu ganhei na minha amiga. Muito fofinho, que eu guardo as minhas anotações, assim, em código, senhas. Meu aparelho, que não é aquele aparelho. É aquele aparelho de plástico, que é pra você não bater o dente. Porque eu tenho mania de fechar o dente muito forte. E aí, acaba estragando. Acabo rangendo. Lencinho. Um elástico, sempre. Eu deixo elástico praticamente qualquer gaveta minha, porque eu sou uma fanática em elásticos. Eu não vivo sem. E esse meu remedinho pro nariz, que eu tenho o rinite. Então, acredito que muitas de vocês também conhecem. Na segunda gaveta, eu tenho nada, porque eu já tirei muita coisa. Então, mais ou menos, minhas coisinhas da câmera. Tô vendo aí. Afinal, vou até deixar aqui. Essa pulseira. Ai, eu acho que eu vou levar essa pulseira pro Brasil. Olha só como é bom fazer tour, porque daí você lembra. Meu óculos, outro óculos. Negócio de bateria, pra tampar minha bateria. Um post-it. Olha, gente, que legal. Olha, essas coisas. Eu já vou deixando essas coisas, que eu esqueço que tá no lugar errado. E aí, aqui, são vários necessários que eu tenho. Eu tenho uma necessária de capinhas. Aqui eu tinha um grandão, que eu peguei, que vai ser o que eu vou viajar. E carteiras, outros tipos de necessários. Então, é isso. Aí, gente. Aqui, nessa área, eu vou colocar a storage de make-up, que é um gaveteiro de maquiagem, que eu quero por maquiagem. Aqui tem meu armário. Nada demais. Eu tenho algumas roupas aqui dentro, que eu já tirei várias, porque eu vou tá viajando pro Brasil logo, logo. Então, meio que a minha mala já tá pronta. Então, ó, algumas roupas que precisam. Aí, aqui são as minhas bolsas principais, que eu também deixo aqui. E são as que eu mais uso. Aí, em seguida, eu tenho calças. Todas as minhas calças ficam aqui. Oi, pantufa. Aí, no outro... Calma aí, gente, porque eu tenho um problema aqui de gravação. Eu tenho meus pullovers e casaquinhos gostosinhos, de pelinho, pro inverno. Então, tá meio bagunçado aí, porque tô meio com preguiça. E no outro, é casaquinhos e coisas de academia. Mas eu já tirei muita coisa de academia, porque eu vou tá levando pro Brasil também. Então, não tem quase nada. Principalmente nas minhas gavetas, não tanto na cômoda, aquela ali. Eu não vou mostrar muito, porque tá muito feio. Porque eu não tenho quase roupa nenhuma, que eu tirei tudo. Praticamente tudo, assim, que é de verão. E, gente, esse aí é meu quarto. Vocês estavam querendo ver. Vocês estavam loucas pra ver o meu quarto. E... Tá aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir. Quem gostou, e a gente se fala mais tarde. Tchau!